Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto descartável Não vou tentar te esquecer Não vou querer me iludir Um beijo me morda, um mar que me bata Faça o que quiser Mas me ame Me ame, me ame Me ame, me ame Essa noite eu quero tragar Sua nudez Te cobrir de amor e paixão Sussurrar baixinho no seu ouvido Amar é dizer na cama Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto descartável O risco do trovão A explosão do forró Essa noite eu quero tragar Sua nudez Te cobrir de amor e paixão Sussurrar baixinho no seu ouvido Amar é dizer na cama Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Eu te amo Dizer em voz baixa Você só quer me usar Só quer fazer amor Como se eu fosse um objeto descartável Dizer em voz baixa Eu te amo Obrigado.